Fala pessoal, beleza? O cara parece que faz de propósito poder fechar, né? Meu nome é Marcleito Azardo e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, novamente, pra ver o atual estado das obras daqui, né? Da BR-493, né? E esse vídeo é pra ser uma atualização pra quem quer passar por aqui, pra quem precisa passar por aqui, porque outro dia me perguntaram como é que anda o estado aqui, né? Como é que anda, se a Arcos Lua ainda é abandonada, se já teve melhoria de alguma coisa, né? Queriam passar a noite, até recomendei pra não passar a noite. E hoje eu vou filmá-la novamente toda pra mostrar pra vocês a atual situação, atualizar o estado de conservação das obras, né? De abandono, né? Da BR-493, que liga Manilha pra lá, Rio Teresópolis. Em setembro de 2020, início de setembro de 2020. Tranquilo? Nessa parte, perto de Manilha, eu tava em Manilha, né? A gente pode ver que continua a mesma coisa, né? Pista simples e tal. Né? Porque eu tô pegando ela de Manilha e tô indo em direção a Rio Teresópolis. Podemos ver que ela tá bem igual, apesar que ali parece que abriu a pista ali, né? O problema é que ali na frente a funilha acaba engarrafando. Mas tá bem interessante. Aqui houve uma pequena melhora, mas continua meio zoneada a questão de sinalização. Continua meio zoneado. Me dá alcançada. Aí vamos vendo, vamos vendo. E paralela aí, pessoal. Não se esqueçam, pessoal, De me seguirem lá no Instagram. Me sigam no Instagram. Porque Tô mostrando bastante conteúdo lá, né? Spoilers de vídeos, fotos. E Vocês me seguem lá, vou ficar forte lá. E aí, por isso aqui, fechar novas parcerias Pra cada vez mais trazer um conteúdo melhor. Né? Vocês já tão vendo aí pra minha voz. Que caraca. O estado da pista aqui está péssimo. Ainda não fizeram esse viaduto, né? Fizeram o viaduto, mas tem abandonado a pista. Pô, faz logo já. Quando a gente falta aí, nessa parada aí, pô. Dá pra ver que tá péssimo, né? O estado, né? Tá a mesma coisa, né? O que melhorou um pouco É a questão do... Do... Ter separado. A primeira nessa parte aqui, né? Não tá aqui na confusão, toda hora mudando de lado, de pista e tal. Né? Mudava... Ia pra pista lá do canto, lá no canto passando o caminhão. Depois voltava pra cá. Foi menos de botar todo mundo, assim, no mesmo sentido, no mesmo lado. Né? Isso é uma questão de melhoria pra questão de segurança. Né? Mas, é... Questão de segurança, assim, de não bater um carro de frente com o outro, né? Porque o estado de conservação não tá péssimo ali em alguns trechos, né? Aqui eu não sei se pode ir pra frente, tá? Pra entrar pra cá, né? Tem gente indo em frente. Mas tá retornando ali na frente. Ela deve tá fazendo um retorno. Aí em cima do viaduto. Não deve ter concluído ali, ainda. Mas, vamos lá. Por enquanto, tá melhor sinalizado. Não tem aqueles... É... Negócio, blocos de concreto assim, largados do meio da pista. Eu tenho que chegar. Caraca, pra onde que eu vou? Pra esquerda, pra direita. Tá tendo uma plaquinha indicando aqui, onde entra ali e tal. Ali, ali pra frente, por cima. Só dá pra você vir pra poder você retornar. Beleza. Mas não tem nenhum aviso ali. Não tem nada ali avisando, né? Que é só o retorno e tal. Mas tudo bem. E vamos fazer uma análise crítica da situação. Quebra-mola, uma lombada, um remédio mal feito. Sei lá. O que tinha ali. Aí um buraco. Mas é uma tampa de bueiro. Que é um buraco oficial, o que eu falo. Costumo falar. Aqui não tem nenhuma sinalização dizendo. Pelo menos eu não percebi. Aqui dizendo que tinha que fazer isso. Acho tudo bem. Tá vendo? Não tem nenhuma sinalização direita. Eita ali. Então, continua ainda. Alguns pontos de over melhor, outros pontos não. Por isso que eu falo que é importante não passar por aqui à noite, cara. A não ser se você for atrás de um carro, seguindo algum carro da região, caminhão. Mas o caminhão anda muito lento. E você não pode dar bobeira na região metropolitana do Rio, você não pode ficar dando bobeira em nenhuma rodovia. Não é uma cidade na região metropolitana. Fora da região metropolitana, assim, na região metropolitana, assim, a Terezópolis, lá em Petrópolis, né? É, Resende e tal, né? A região dos lagos ali nas rodovias e tal. É bem tranquilo. Eu tô andando bem de pouco. Mas na região metropolitana, né? Que cerca a cidade do Rio de Janeiro, você não pode dar bobeira. Aqui volta pra questão de pista de mão única. É pista única de mão dupla, né? Aí a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando tem uma ultrapassagem de um louco fazendo uma ultrapassagem suicida. Mas como a gente tem um caminhão na nossa frente, né? É uma certa barreira. Pra tomar cuidado com os caras de moto que não gostam de fazer corredor, não tá andando aqui bem. Não tá andando bem, né? Mas tá andando, não tem necessidade de fazer corredor. Aqui, parece que a gente desistiu de duplicar a via, tá vendo a beirada? Parece que aqui não vão mais duplicar. Ou vão? Acho que vão sim. Tá tudo meio abandonado. Jogaram asfalto, ele não tá usando. Ele tá quebrando asfalto. Porque não fizeram as contenções. É vergonha isso daqui. Como falaram, né? Provavelmente o fanboy defensor dos políticos corruptos. Dos governantes corruptos do estado do Rio de Janeiro. Falou assim, ah, o que o governo do estado tem a ver com a BR? Então é a BR, é a obra do governo federal. Não, aqui é a BR, mas a obra do governo do estado do Rio de Janeiro, que está duplicando. Por causa do polo petroquímico, né? Uma das coisas que acordo, né? Que o governo do estado fechou com a Petrobras, que foi do polo petroquímico, era o governo do estado duplicar essa rodovia. Então, por isso que é uma rodovia federal, mas essa obra é de responsabilidade do governo do estado. O governo do estado que tá bancando e administrando essa obra. Daria pra fazer umas 50 rodovias dessas, o dinheiro que já gastou, né? Mas, sabe como é que é, né? E aqui tá um pedaço aqui, acho que por ali que tem uma entrada pro polo petroquímico, né? Que tá fechada. E aqui, esse pedaço aqui é um descampado, como vocês podem ver, ó. É um grande descampado. Mas por causa dessas torres aí, gente. Furno, né? E lá de casa são fazendas. E aqui venta muito. Vocês não tem noção como é que tá ventando, empurrando a moto pro lado. Aí não chegou no ponto de ter que fazer contra o esterco, podendo andar em linha reta. Mas, de vez em quando a moto for dar uma jogada assim pro lado, é o vento. Arrajado de vento. E tá segurando bem a moto. Opa! Caraca, aí! Pancada ali do vento, por causa do caminhão. Então, aquela dica. Tu vem pro lado de cada pista pra poder ser menos suscetível a essa pancada do vento dos caminhões. Aí, se eu não me engano, eu vi uma tacu. Aqui tá a mesma coisa, né? Provavelmente tá cheio de buraco. Então, pessoal, muito cuidado aqui nesse trecho aqui. Principalmente pro pessoal fazendo ultrapassagens aí malucas, né? Porque aqui não tem muito caminhão. Não quer ficar atrás do caminhão esperando. Então, eu tomo muito cuidado. Em qualquer sentido que você passar. Eu tô aqui reparando que a pista do lado de lá, onde tinha muitos buracos, né? Tá cheio de remenda. Aqueles remendos mal feitos. Mas aquelas buraqueiras, né? Parece que passaram pro lado de cá, as buraqueiras. Mas jogaram aqueles remendos mal feitos que passam parecendo... O carro passa assim, né? É... Então... Parece que tá um pouquinho melhor. Aí, quando vem um caminhão, a dica é de pegar a estrada. Tu vem nessas pistas de mão dupla. Tu vem pro lado direito da pista. Né? Pra você não levar a porrada do vento. Na verdade, você vai levar a porrada do vento, mas é bem menor. Você estando do lado de cá, a porrada é muito grande. E se... E se... Te desestabiliza, sim. Com certeza. Então, você vem pro lado de cá. Cair a pancada do vento é menor. E a chance de você perder a estabilidade... Né? É bem menor. Aqui, depois de um grande teste aí, né? De pista, sim. O pessoal fazendo trafassagem. Tanto nos dois sentidos. Né? Aqui tem uma... A entrada do Vale das Pedrinhas, né? São as cidadezinhas, né? De Guapimirim. No caso aqui, um bairro, um distrito de Guapimirim. É uma das entradas de Guapimirim que tem aqui nessa rodovia aqui. E aí, nesses pedaços, tem entrada pra Magé e pra outras localidades. Né? E sempre tem a fiscalização eletrônica, né? Tinham e realmente... E continuam tendo ainda, como... Vocês vão ver daqui a pouco, né? Que a GoPro afasta e vocês não enxergam direito. E aqui tem sempre uns carros vendendo. Aquele borracheiro ali não tinha. Sempre uns carros aqui vendendo umas frutas, uns legumes. Vontade de comprar. A tangerina pra levar pra casa. E aqui, nesses lugares, também o pessoal faz retorno no meio da pista. Então, também, tomo bastante cuidado, pessoal. Agora, mais um pedaço, assim, de pista grande. Agora, vai assim, né? De mão... Pista simples, né? De mão em contramão. De mão dupla. Vai assim até lá no entrocamento com a Rio Teresópolis. Aqui, né? Nessa rodovia, né? Nesses trechos aqui, lá no início, aqui também, sempre tem postes de combustível, de gasolina, né? Postes de abastecimento. Então, isso aqui é importante, só pra estar por aqui com pouco de gasolina. Você sabe que tem postes de bandeira aqui. Não dá pra dizer se é bom ou ruim o combustível. Mas tem uns postes aqui que dá pra você abastecer com tranquilidade. Não precisa ficar com medo que... Que essa gasolina vai acabar aqui, né? Você pode abastecer aqui por aqui. Sem problema. Aqui também tem uma concessionária de Chevrolet. Eu tinha, não sei se fechou, né? Tinha. Tá fechado. Aqui tem outra fiscalização eletrônica. Não sei se tinha, ou tem, né? E aqui já achei que é a Magé, né? Eu acho. Aqui tem um escaranguejo, em Siria, né? Esse é o escaranguejo que é no... De... Mangue, né? Tem os manguezais. O cara abriu pra mim passar, eu passo. Tá aí, a entrada de Magé e retorno. O retorno aqui no meio da pista, né? Como eu falei pra vocês. Tem uma cuidado aí, porque... Os carros retornam. A gente fica muito tempo aí esperando. Acha que você deu passagem e mete o carro na frente. Tá, deixando eu passar, eu vou passando, vou passando. Eu até acho que aqui é a entrada principal de Magé. Se eu não me engano, aqui é a entrada principal de Magé. É o caminhão parando pra o pessoal atravessar o carro, cruzar a pista. Por bem, não sai em frente a fumaça. Esse carro tá queimando óleo. Vai sujar o capacete e a câmera tudo de óleo. Passar ele. Aí deu uma aberturinha, a gente passa. Abriu, a gente passa. Abriu, a gente passa. Aí o caminhão aí abriu, me deu uma mãozinha, a gente passa. O caminhão abriu, a gente passa. Ele botou a mãozinha pra fora, vai, a gente vai. Isso aí é. Aqui tem que tomar cuidado, por causa de ultrapassar a expressão faixa, perigosas. Eu já vi um acidente sério que grava aqui nesse pedaço, nesse trecho. Baixa a viseira solar. Aqui tem a placa de investigação retônica de 50. Aí o atentado de magé é pro centro de magém aqui. Atentado do centro de magém é ali. Viu o que eu falei sobre o negócio de buscar a cruzando a pista? Tem que tomar cuidado. Bom, pessoal, aqui nós já estamos chegando aqui, né? Um trocamento com a BR-116, né? A BR-493, ela liga a 101 com a 116. Aí rimou de outra vez. Eu tô pegando aqui, né? Quem vai pra Teresópolis, né? Pega aqui à direita, quem vai pro Rio de Janeiro, continua pela esquerda. Pela direita tem pedágio. Então você pode pra Teresópolis pegando aqui em sentido do Rio de Janeiro e ali na frente tem um retorno que você faz. E aí você anda aqui uns 5, 10 quilômetros, mas você não paga pedágio. Pode valer a pena aí, você passa as contas. E tá terminado aí, né? Eu acredito que eu tenha mostrado bem pra vocês a situação. Continua muito ruim aí. Não tá tão ruim quanto da outra vez, mas continua muito ruim. Então toma cuidado, continuo recomendando não passar a noite. Mas durante o dia, com atenção, você consegue aí passar de boa aí. Consegue passar de boa com relativa segurança. Tendo bastante cuidado. Valeu, pessoal! É isso aí. Não se esqueça, se você não fez no início do vídeo, dê o like. E com certeza esse like vai ajudar muito aí vocês, né? Ah, quando for passar por aqui pra ver quem precisa passar. Então vai ajudar bastante aí, com certeza. Valeu, pessoal! É isso aí. Obrigado por assistir meu vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!